Foi realizada na noite desta quarta-feira a abertura da 18ª edição da Espoleste e fez frio lá O lançamento da maior mostra empresarial do Leste Mineiro em 2022 pretende movimentar cerca de 30 milhões de reais até domingo São esperados 60 mil visitantes A abertura da Espoleste 2022 teve a presença de várias autoridades políticas e representantes de entidades O governador do estado, Romeu Zema, também marcou presença na inauguração e comentou sobre a importância do evento para a economia de governador Valadares Uma feira como essa aqui é extremamente importante Primeiro porque ela gera movimentação econômica Ela é uma oportunidade para diversas empresas estarem mostrando seus produtos para os consumidores, os interessados estarem tendo esse contato conseguindo ver tudo num só local E outro motivo é que ela também fomenta o turismo que é uma atividade que o estado, todas as cidades perderam muito durante a pandemia Após os discursos de abertura, a faixa simbólica foi rompida iniciando oficialmente a Espoleste 2022 O evento, que começou nesta quarta-feira, vai até o próximo domingo, dia 22 de maio As expectativas são as melhores Dois anos sem Espoleste, voltamos agora com força total Mais de 150 empresas expositoras na feira É uma feira que tem todos os segmentos do comércio, do serviço, da indústria Nós já iniciamos os trabalhos já com negócios sendo realizados Então assim, as expectativas são as mais positivas possíveis A Espoleste é considerada o maior evento empresarial do leste do estado A expectativa dos organizadores é que até o próximo domingo 60 mil pessoas passem por aqui e movimentem mais de 30 milhões de reais em negócios A expectativa deste ano, depois de um hiato de dois anos, é realmente bater os 30 milhões de negócios Queríamos estar em outro patamar, se tivesse dois anos seguidos Nós estaríamos na 20ª edição e talvez estaríamos falando da hora de 50 milhões Que era a nossa vontade Mas Deus não quis assim, nós tivemos a pandemia e nós queremos bater os 30 milhões A exposição não é realizada desde 2019 Por conta das medidas impostas pela pandemia do novo coronavírus Membros do executivo e do legislativo da cidade Destacaram que vários setores produtivos foram prejudicados pelas restrições E a Espoleste representa a retomada econômica que vem se intensificando em 2022 Primeiro, ressaltar dois anos sem Espoleste, sem evento nenhum A pandemia castigou muito, principalmente o setor de eventos E a gente está muito feliz, porque é aqui que Valadares mostra a sua força Principalmente no comércio, na indústria É uma emoção em dose dupla, dois anos sem Espoleste Valadares, Minas Gerais, Brasil e o mundo sofreu demais com essa pandemia E esse retorno, que é o leste, o que é o mais forte aqui na nossa região Que é o comércio, nós estamos aqui hoje com toda a parte empresarial Com todas as fábricas sem chaminé, que é o comércio aqui da nossa região Mais de 150 empresas participam do evento Cerca de 230 estandes oferecem ao público uma variedade de produtos e serviços Que são ofertados em Valadares Desde produtos como vestuários, até mercadorias que são produzidas na zona rural E que mostram a força do campo Este empresário do ramo de produtos alimentícios Aproveita o evento não só para expor a marca Mas também para comercializar produtos como a linguiça artesanal Nós estamos tendo a oportunidade não só de divulgar a nossa marca O produto, quanto comercializar também Tanto no varejo, quanto também em alguns negócios atacados Que é o nosso veio, é também o atacado Na Espoleste, o que não faltam são as soluções tecnológicas Neste estande, o público pode conferir como funciona a produção de energia fotovoltaica Além das placas solares e baterias de armazenamento O aplicativo de celular ajuda a monitorar a distribuição da força dentro da residência E pensando no futuro, o equipamento oferece até carregadores para carros elétricos A Espoleste é a maior feira de negócios do Leste de Minas Gerais A gente estava com expectativa muito grande, já desde 2019, com um contrato assinado Querendo vir para cá, para poder fomentar negócios E é muito prazeroso para a gente, porque a gente trabalha com tecnologia Com sustentabilidade, trazendo economia para as pessoas Então a gente está com expectativa muito grande de vários negócios serem findados aqui na feira Ou seja, além do entretenimento, o foco principal da Espoleste 2022 É realizar bons negócios e movimentar a economia da cidade O comércio local, o comércio, o serviço, representa 85% do PIB de Valadares Uma vez que você valoriza o comércio local, você está valorizando os empregos Você está valorizando a geração de renda na cidade Então, quanto mais você compra aqui, mais emprego você gera Nossa cidade depende extremamente hoje do comércio e do serviço Cada vez que você valoriza ele, melhor é para a nossa cidade e região